E aí 5 6 7 8 9 10 Vai, movimenta a punta dos pés lá Força bem lá na punta dos pés, solta o peso 1 2 3 4 5 6 8 9 10 E aí 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1